A comunidade que vamos conhecer hoje está instalada num bairro residencial de Santos e contrasta com os edifícios ao redor, mostrando o descaso do poder público para uma parcela da população. Estamos falando da Vila Santa Casa, no bairro da Encruzilhada. No final da década de 50, essa área de 3.300 metros quadrados era conhecida como Caldeirão do Diabo. A favela Caldeirão do Diabo, ela nasceu com esse nome por causa do bairro, que o bairro é Encruzilhada. E como na época a favela Caldeirão do Diabo era muito violenta, se deu e se originalizou esse nome, favela Caldeirão do Diabo. Em 1991, virou comunidade Vila Santa Casa. Elias está aqui há 40 anos e se tornou uma espécie de porta-voz dos moradores, sempre denunciando as necessidades da comunidade. Através de uma TV online e do quadro de avisos afixados do lado de fora, ele vai realizando um serviço de utilidade pública. Ela é uma TV GLS. O que significa GLS? Gente lutando com sabedoria. O nome de hobby é gays, lésbica e simpatizantes. Eu sou jornalista, já está na carteira e com ela eu consegui muitas coisas, não só para essa comunidade, favela Caldeirão do Diabo, ou seja, Vila Santa Casa. Entre os principais problemas da Vila Santa Casa estão as moradias precárias. Elas se transformaram num amontoado de barracos situados em vielas estreitas ao redor de uma área urbanizada. Um triste contraste. E vendo de perto essas condições, não é difícil entender a angústia de quem não tem outra opção de morar. É o caso de Dona Terezinha, que há 22 anos reside aqui e conta o que já teve que fazer para manter o seu barraco. Para não entrar água na casa durante a chuva, ela revestiu a parede com pedaços de plásticos encontrados no lixo e colocou uma lona no telhado para evitar as goteiras. É porque moia muito, moia muito. Aí eu saí, pedi para o vizinho, aí consegui aquela lona ali e coloquei. Porque moiava guarda-roupa, moiava. Minha casa é um ninho, parece mais um brechó. E ela diz que não é só isso. Tem muito rato. Barata, rato, formiga. É muito, é muita sujeira. É muita, a gente vive que a gente tem antiscopos. A moradia de Dona Estela, que vive aqui há mais de 20 anos, pegou fogo em uma ocasião. Por causa das fiazões aqui, está vendo? Aqui dentro também estava com, assim, tudo junto, deu aquela corte-circuito. Um lugar de risco para essas pessoas. Ligações clandestinas estão por toda parte, o que torna o local um barril de pólvora, pronto para explodir a qualquer momento. A obra no terreno da frente da comunidade reacende mais uma vez a esperança desses moradores da Vila Santa Casa, que há mais de 30 anos sonham com um lar digno para viver. Aqui, a Prefeitura de Santos, em convênio com a CDHU, deve entregar 133 apartamentos para as famílias cadastradas. Espero primeiro em Deus, porque no ser humano, espero muito pouco que eu saia dessa situação. Eu espero que isso aconteça. Ainda estou viva, respirando e sonhando. Eu estou entregando nas mãos de Deus. Isso aqui para Deus nada é impossível. É que comece, meu sonho é que comece e termine o mais depressa possível, assim, vamos supor, que eu quero deixar alguma coisa para os meus netos. A promessa de mudança desse cenário com a erradicação dos barracos e a reurbanização da área já é antiga. Com a sessão do terreno pela Santa Casa de Santos, apenas três conjuntos habitacionais foram erguidos no local, sendo que um deles foi destinado aos servidores públicos de Santos. Nesse alojamento, famílias que vieram para cá provisoriamente ainda aguardam realizar o sonho da casa própria. Dona Maria José não vê a hora de ir para um lugar maior, já que aqui precisa usar a criatividade para ajeitar os seus móveis. Estou esperando, né? Que Deus ajude eles que consigam arrumar isso aí, para a gente ter um lugarzinho digno, né? E a população da Vila Santa Casa não reivindica apenas moradias dignas. Para a vice-presidente da Associação dos Moradores, o local está esquecido pelo poder público. Porque se não fosse esquecida, não estava desse jeito. Então, tanta coisa que tem errado aqui dentro, ninguém faz nada. Tanto o poder público, como a justiça, como a polícia, nada. Então, aqui parece que não existe ninguém. Mas nós somos gente, nós merecemos. E eu acho que o prefeito tinha que olhar mais com carinho para cá, porque é só um pedacinho que está faltando. Ela elogia a iniciativa da Fundação Setaporte, que em breve implantará uma sala de inclusão digital. Se não fosse ele, essas coisas não andavam, porque eles estão dando apoio do primeiro, do começo até o fim, né? Da folha ao telhado. Então, eles estão dando um suporte muito bom. Então, eu não sei nem como agradecer a eles. Com tantos problemas, a comunidade da Vila Santa Casa não deixa de ter fé e lutar por aquilo que todos têm direito. Uma vida com dignidade. Não é só ter a própria moradia, mas é ter compromisso, é ter dignidade, ter honestidade e ter muita luta para manter os nossos sonhos em pé.